Feira 28, a Guarda Municipal de José de Freitas realizou uma ação educativa no trânsito da cidade. Segundo o secretário de Segurança, Antônio Abreu, essa ação é um pedido do prefeito Roger Linhares, que há tempos vem querendo organizar o trânsito na cidade. Bom, a gente quer aqui esclarecer, a partir de hoje, um entendimento entre o prefeito de José de Freitas, que temos que normalizar o trânsito, regularizar o mínimo possível. E a gente está com essa operação hoje, dando início, a pedido do nosso prefeito Roger, para que conscientize primeiro a população. A gente vai fazer um trabalho de conscientização, está aqui presente a Guarda Municipal, já fomos lá na rua José Cândido Gaioso, já fomos lá na rua José Gaioso Castelo Branco. Então, é dessa forma que a gente acha que é a contribuição da Prefeitura em normalizar o trânsito. Por que eu digo isso, amigo? Porque, se você analisar aqui, a gente está nesse cruzamento aqui, da Caixa Econômica, ele tem uma movimentação muito intensa, principalmente pela manhã. E as pessoas estavam desordenadas aqui, paravam de um lado, do outro, contra a mão, mão, não tinha regra. Só que agora a rua está sinalizada. Faltam alguns ajustes que a gente vai fazer. Estou fazendo aqui justamente esse levantamento, pedido do prefeito. E vamos fazer essas intervenções em alguns pontos aqui, realmente mudar, colocar a placa de orientações para proibir parar, estacionar, onde for necessário. Mas a gente quer, sim, uma contribuição da população. Ninguém quer chegar aqui e aplicar a lei, a regra de que você vai multar, você vai rebocar seu carro, sua moto, se parar, estacionar. Não. A gente quer a conscientização da população em disciplinar o nosso trânsito. Só isso. Disciplinando o trânsito fica bom para você e para toda a população de José de Freitas. É uma disciplina que todos contribuirão com isso. Eu tenho certeza que a população irá contribuir, irá obedecer, irá seguir. Simplesmente, siga só as regras. Nada mais que a gente quer. Fazer aqui, durante essa semana, uma orientação. É como eu estou falando, orientação. Será feita as interseções com as placas de proibir de estacionar e parar, nos lugares corretos. Irá também ser feita interseções, oferecer estacionamento. Porque não adianta só eu chegar aqui e cobrar, de parar as pessoas, de proibir de estacionar, e proibir a pessoa de estacionar o seu veículo. E não ter oferecer um local para, digamos assim, estacionar. Porque a partir do momento que eu passar a cobrar isso, as pessoas vão querer saber onde vão estacionar. Então a gente já está providenciando os locais. A gente tem aqui dentro do centro três locais amplos que dá para ser feito estacionamento público, moto e carro. E aí sim, a gente vai começar a cobrar. Mas, por enquanto, essa semana vai ser só uma orientação para seguir as regras, que está aqui na placa. Não tem mistério, não é eu que estou inventando. É só você ver as placas. Então, essa orientação a gente vai dar durante toda essa semana, tentando disciplinar esse trânsito, que é um objetivo do prefeito. Eu acho que ele sempre pensou nisso. E agora a gente vai tentar colocar em prática. São da Secretaria Municipal de Segurança, né, junto com a Prefeitura Municipal. E nós, nesse primeiro momento, estamos fazendo esse trabalho de orientação no trânsito de José de Freitas. Sabemos que o trânsito hoje é complicado lidar com o trânsito, né. E, a princípio, nós estamos orientando a cada cidadão as vias de melhor acesso, para evitar você estacionar o veículo num local inadequado, você entrar em uma das vias, mesmo sinalizado, você na contramão. Enfim, é essa orientação na área central de José de Freitas que a gente vamos fazer por um período breve. E, posteriormente, sim, aí devem entrar as ações do município para que possam ser de jacência. Não só ali, mas também na região central do mercado, ali próximo ao mercado. Porque a gente sabe que são vias de um bom tráfego, de um tráfego de comércio intenso. E a gente tem algumas pessoas e alguns veículos longos que, durante o dia, passam para desembarcar mercadorias. E, ali, ficam fechando o trânsito, atrapalhando o trânsito. E a gente, a princípio, vai estar orientando. E, aí, depois, sim, providências serão tomadas no sentido de que a gente faça com que o trânsito e o José de Freitas passem a fluir de uma forma melhor, tá. Mas sempre orientando a cada cidadão, cada motociclista, cada condutor de veículos, automotores. Mas, enfim, é esse o nosso trabalho, o nosso propósito aqui do município de José de Freitas através da Secretaria Municipal de Segurança.